Música Por incrível que pareça, alguns vereadores de Rio Branco aproveitaram a sessão desta quarta-feira para reclamar de um cidadão que criticou a atuação dos parlamentares durante uma reunião no bairro 15. A pergunta que fica é, será que a população não tem mais o direito de cobrar dos seus representantes? Eu quero que esta casa faça um documento expressando o meu descontentamento, em nome de cada vereador desta casa, e que mande ao prefeito municipal de Rio Branco e a todos os secretários. Também ao governo do Estado que se fazia presente na pessoa de um dos seus secretários. Para que possam saber do meu se sentir agredido por aquilo. Me senti assaltado também, dentro da minha consciência. Eu pedi a Deus que me desse toda a paciência do mundo para não responder aquele cidadão, porque não merece o meu carinho e o meu respeito. Eu quero dizer a minha insatisfação, e não desta casa, e peço à mesa diretora, na pessoa do meu presidente, que possa elaborar um documento junto com os nossos competentes assessores para enviar aos nossos representantes, a gente, a paz, o poder de cidadão. A ira do vereador é endereçada ao conselheiro da Regional 1, que representa 11 bairros. O conselheiro que criticou os parlamentares foi aplaudido pelos presentes. Mas na Câmara de Rio Branco, alguns vereadores parecem não ter entendido que estão mais sujeitos a críticas, exatamente porque é a população que paga seus salários e vantagens. E principalmente por isso, tem direito a cobrar e criticar. Concordo com o vereador Elias Carlos, porque eu soube do que aconteceu lá, porque respeito, porque de repente o vereador merece respeito, a comunidade merece respeito, nós também merecemos. Nós sabemos que a casa política está desgastada, porque alguns fizeram por isso acontecer. Mas nós estamos procurando fazer um trabalho para ser respeitado. Então eu concordo com o vereador e assino a moção, se assim for o feito. Também concordo com o senhor, eu assino esse conselheiro. Nós, enquanto políticos, nós temos que estar prontos para sermos criticados. A mesa diretora, nesse sentido, a gente vai analisar o pedido, mas dificilmente irá avante, tendo em vista que foi uma cobrança de um presidente de bairro para que haja uma atuação maior da Câmara. Obrigado.